Eu só resolvi te encontrar Porque hoje a solidão Me pegou na contramão Mas não é por isso que eu Vou perder minha razão Nem mudar de opinião Sabe que você é julgado Me deixando esquecido Deu ali abandonado Louco pra ficar contigo Mas o nosso amor foi só Tempo perdido Perdido Eu não posso viver assim Implorando você pra mim Desse jeito eu não quero mais Pois não me satisfaz E se um novo amor chegar Eu nem quero saber Sei que vou me entregar Eu não posso viver assim Implorando você pra mim Desse jeito eu não quero mais Pois não me satisfaz E se um novo amor chegar Eu nem quero saber Sei que vou me entregar Eu só resolvi te encontrar Porque hoje a solidão Porque hoje a solidão Me pegou na contramão Mas não é por isso que eu Vou perder minha razão Nem mudar de opinião Sabe que você é julgado Sabe que você agiu errado Desse jeito eu não quero mais Desse jeito eu não quero mais Desse jeito eu não quero mais Pois não me satisfaz E se um novo amor chegar Eu nem quero saber Eu nem quero saber Sei que vou me entregar Eu não posso viver assim Implorando você pra mim Desse jeito eu não quero mais Pois não me satisfaz Pois não me satisfaz E se um novo amor